É nóis mesmo vagabundo Oh não Simão Quem não é, mete o pé O mundo é o velho e o fã A quem nós é terremoto A favela tá no sânio A minha goma de moço Eu vou fazer lá na quebrada Pra todo dia de manhã Tromba, rapaziada Aí é vida, chama geral Agora é hora Chama os loucos, chama as loucas Chama a minha maloca Salve Maloca, 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 maloca Saudosa maloca Maloca querida Que tentão de nós passemos Que as filhas de nossa vida Salve! Maloca, 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 maloca Quem não vai, não é que o pé Como tua velha e pão A pênus é terra, uma tua fama lata no sangue A minha bomba te mostra, vou para de lá na doll raw Pra todo dia de manhã, tromba, rapaziada Aí é vida Chama geral, agora é hora Chama os louco, chama as louca D'á salvando a minha maloca Salve! Maloca, 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 maluca, mal�. Maloca, 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 maloca Saudosa maloca, maloca querida, que verdão que nós passemos, que as felizes de nossa vida Salve! Maloca, 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 mal É nóis mesmo, vagabundo Oh não Quem não é, mete o pé Mutual vai de fã A quem é, zé, terremoto A favela tá no sangue A minha bomba de morto Vou fazer lá na quebrada Pra todo dia de manhã Tromba, rapazinha Aí é vida Chama geral, agora é ó Chama os loucos, chama as loucas Tá salvando a minha maloca Salve Maloca, 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 louca Maloca, maloca, louca Maloca, maloca, louca, louca Louca, maloca, maloca, louca Maloca, maloca, louca Maloca, 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 maloca Saudosa maloca Maloca, querida Que de tom de nós Passemos dias felizes De nossa vida Salve Maloca, 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 louca Maloca, maloca, louca Maloca, maloca, louca Louca, maloca, maloca, louca Louca, maloca, maloca, louca Maloca, maloca, louca Maloca, 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 louca, maloca Quem não é, mete o pé Mutual vai de fã A quem é, zé, terremoto A favela tá no sangue A minha bomba te mostro, vou fazer lá na curva Pra todo dia de manhã, tromba, rapaziada Aí é vida, de mais geral, agora é hora Queimar os loucos, chamar as loucas Tá salvando a minha maluca Salve! Maluca, 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 louca Maluca, maluca, louca, louca, louca Maluca, 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 louca, maluca Saudosa maluca, maluca, querida Que tentam que nós passemos dias felizes de nossa vida Salve! Maluca, 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 louca Maluca, maluca, louca, 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 louca Maluca, 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 louca, maluca, louca, louca Maluca, 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 louca, louca Tchau, tchau.